Olá! Nesse vídeo eu vou falar para você sobre o uso dos inibidores da bomba de prótons, também conhecidos como os prazois, e os riscos de desenvolvimento de pólipo na glândula fúndica do estômago e de câncer gástrico. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Tegon Júnior, eu estou aqui para ajudar você a eliminar a gastritis e o refluxo de forma 100% natural. Estão aumentando os casos de relatos e estudos sobre os efeitos adversos em pacientes recebendo terapias de longo prazo, por 12 meses ou mais, com inibidores da bomba de prótons. O efeito dos inibidores da bomba de prótons, nos riscos do desenvolvimento de pólipos na glândula fúndica do estômago e de câncer gástrico, tem recebido uma atenção considerável. Mas o que são inibidores da bomba de prótons? Os IBPs são medicamentos utilizados para inibir a produção de ácido no estômago. Eles agem em inibir na enzima H+, K+, ATPase, ou também conhecida como bomba de prótons. É uma enzima que é necessária para que haja a secreção de ácido gástrico no seu estômago. Esses medicamentos costumam ser indicados nos tratamentos de desordens gástricas, como gastritis, úlceras, refluxo gastroesofágico e também no protocolo da erradicação da bactéria helicobacter pylori. Atualmente, são comercializados seis representantes dessa classe de medicamentos. O omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol, exomeprazol e o dexlanzoprazol. Por isso, os IBPs são popularmente conhecidos por prazóis. Pólipos na glândula fúndica. Afinal de contas, o que é isso? Bom, o seu estômago é dividido em três partes. O fundo, que é a parte superior do estômago. O corpo, que é a parte do meio do estômago. E o antro, que é a parte inferior. Conforme você pode ver nessa imagem aqui. O fundo fica na parte superior do estômago, nessa área em roxo. As glândulas localizadas no fundo gástrico são chamadas de glândulas fúndicas. Elas são produtoras de ácido e, em algumas situações, elas podem acabar sofrendo um crescimento exagerado, chamado de hiperplasia. E acabam formando pólipos, que são pequenas calosidades no tecido do estômago. Em geral, esses pólipos costumam ser benignos e não evoluem para câncer. Em tamanho, na maioria dos casos, ele costuma ter menos de um centímetro. Os pólipos gástricos não apresentam nenhum sintoma e, geralmente, o paciente acaba descobrindo ele por acaso durante um exame de endoscopia. Câncer gástrico. O câncer gástrico é a terceira maior causa de morte por câncer no mundo. Apesar de uma diminuição na sua incidência em algumas regiões do planeta, o câncer gástrico ainda representa um grande desafio clínico, porque, na maioria dos casos, ele é diagnosticado num estágio já avançado e tem um mau prognóstico e opções muito limitadas de tratamento. A infecção pela bactéria Helicobacter pylori já é comprovadamente uma das causas mais comuns do câncer no estômago. No entanto, há diversos estudos indicando que há outros possíveis fatores que também podem contribuir para o desenvolvimento desse tipo de câncer. O uso prolongado de prazois pode aumentar o risco de pólipos na glândula fúndica e de câncer gástrico? Bom, um estudo de revisão de dezembro de 2016 analisou 12 pesquisas científicas que abrangeram mais de 87 mil pacientes. O estudo concluiu que o uso de longo prazo dos prazois, por 12 meses ou mais, é associado com o aumento de risco de desenvolver pólipos no fundo gástrico. A terapia com prazois também foi associada com o risco de câncer gástrico, mas os pesquisadores acreditam que são necessários mais estudos para se ter certeza que não há outros fatores envolvidos. E como você pode evitar esse risco? Os prazois são medicamentos desenvolvidos para inibir a produção de ácido no estômago. Seu uso inicialmente era indicado para casos de úlceras e gastritis severas por um curto período de tempo. Infelizmente, hoje em dia, ele acaba sendo indicado quase que indiscriminadamente pelos médicos que tratam de problemas digestivos. E isso pode causar uma série de efeitos colaterais e prejuízos à sua saúde. Além disso, esses medicamentos apenas aliviam os sintomas e não agem na causa do problema. Se você sofre de gastrite ou refluxo, existem formas de tratamentos naturais com eficácia cientificamente comprovada que vão ajudar a eliminar as causas do problema sem prejudicar a sua saúde. Se você quiser saber mais sobre isso, eu recomendo que você conheça o método Adeusazia. Basta você visitar o nosso site www.metodo.deusazia.com para saber mais detalhes. Bom, eu fico por aqui e Adeusazia! Ah, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha e compartilhar também esse conteúdo com alguém que você acha que possa precisar desse tipo de informação. O que você acha 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 que